Cobrança já pronta pra ser feita. Bate pro fundo do gol, não sentiu a pressão. Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pênalti. Pegou! Não entra o pênalti. Telegrafou, a goleira antecipou onde ela ia. De cavadinha! Na catega! Pura frieza, pura categoria, Caio. Arriscou, mas acabou se dando bem. Se erra, o estádio cai na cabeça dela, Vilani. É gol! Bola no fundo do gol. De cavadinha! E aí é gol! Que perigo! Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. A bola tá lá dentro e é isso que importa. Bateu e é gol! Não sentiu a pressão. Muita pressão. Tá nos pés dela, na cabeça dela. Se errar, elas perdem. Pega a goleira! Pra garantir a vitória, Caio! E vai sair no braço da massa. Tem que comemorar mesmo. Pega a goleira bem demais. Na repetição, Caio! A goleira foi bem nesse lance. Analisou a batedora. Não, eu vou... ... ...